Então, psicopatia, se você for resumir, é incapacidade de amar. Tá. É de se importar com o outro. Total. Mas esse cara, ele pode só ser um cara que fica no quarto a vida dele inteira. Ele não necessariamente se torna um assassino. Não. O psicopata, ele tem leve, moderado e grave. Tá. Por exemplo, estelionatário do Tinder. Vamos lá. Ou estelionatário qualquer. Você acha que ele não é um psicopata? Não sei. O golpista do Tinder, você chegou a ver? Não vi. Que ele usava as moças e... Não, eu sei qual é da história e tudo. Então, o que que acontece? O que que ele faz com todas as mulheres? Ele usa, abusa e joga fora. É isso aí. E uma bancada a outra ainda. Isso é psicopatia. Exatamente. Um bancada a outra. Conta as histórias tristes, porque todo psicopata conta uma história triste. Tipo assim, ele foi abandonado, a ex-mulher roubou e tal, tal, tal. Tudo mentira. E o que que a gente faz quando a gente sente pena de alguém? Fica vulnerável. Quando você abre a porta da pena, você já fica aí, coitado, vou dar uma ajuda, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então, a pena que você tem com pessoas assim é como se fosse um cheque em branco. Nem cheque pixie, né? O psico... Assim, a falta de amor do psicopata, ela atinge a ele também? Tipo, ele não tem amor próprio, será? Não, ele tem muito amor próprio. É. Ele tem a sensação de que quem não é psicopata é um pessoal medíocre, burro e cheio de mimimi. Então, o psicopata, por exemplo, uma pessoa que chora, vê um filho nascer, ele acha e fala, que palhaçada. Porque ele não tem esse sentimento. Ele literalmente não tem. Tá. E não é assim, não tem por mãe, não tem por pai, não tem por filhos. Ele, em geral, monta uma família para ter um álibi social, para ele galgar estruturas sociais mais sofisticadas. Então, por exemplo, médicos, a gente sabe de médicos. Eu estou falando porque no meu livro eu fiz questão de botar, não é porque é médico que é bonzinho, não é porque é pastor que é bonzinho, não é porque é nada. É juiz. É juiz. A gente tem psicopatia em todos os lugares. Em todos os lugares, em todas as profissões. Porra, 4% é coisa pra caralho, Bia. É, mas veja bem, 4% entre leves, moderados e graves. Grave, que aí a gente vai para aquele que mata, ou aquele mais grave ainda, que mata ritualizado, que é o serial killer. O serial killer, ele é necessariamente psicopata. Com certeza. E existem crimes que somente um psicopata pode cometer. Isso é uma coisa. Com os crimes muito cruéis, você está falando? Total. Existem, não tem aqueles crimes que você fala assim, caramba, quem faz isso? Um psicopata. Porque ele não tem sentimento. Foi o que ele falou. Você falou desse que assassinou o Leandro. A Suzane, né? Von Stoffeln. A Suzane acabou de... Ela que programou toda a morte dos pais. Ela que orquestrou como queria que fosse. Ela ficou assistindo, quase que dirigindo, né? Perfeito. O assassinato do pai e da mãe. Ela logo depois foi para o motel comemorar. É. Com o namorado, né? E dois dias depois, no dia seguinte, do enterro, deu um churrasco. Deu um churrasco. Então, é tipo assim, eles não têm... Nada. Eles não têm essa... O... O semancol. É. Tá lá nos autos, o policial, o primeiro policial que chega na casa, ele fala assim, olha, com todo tato, todo jeito, ó. Pra não deixar ela traumatizada. Olha, seus pais estão mortos. Ela falou, e agora, o que a gente faz? Vamos para a delegacia? É. Você entendeu? Tipo, ela... E depois ela já queria saber da herança. É. Então, tipo, ela não... E pior que eles dão muita brecha. Porque como ele... Não é que ele finge. Ele não sabe. Ele pensa assim. É. Ele nasceu assim. Então, ele não é um fingimento. E como não é um fingimento, ele não percebe muitas vezes essas falhas. Com absurdo a resposta, a atitude. Porque pra ele não é absurdo. Não precisa... Não precisa. O assassino da Daniela Pérez, ele encenando, né? Porque ele criou várias narrativas na época. E ele testava com a imprensa, né? Então, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Ele estava numa entrevista da Glória Maria, pro Fantástico. E ele falou assim. Não, mas teve uma hora que eu olhei e eu tive pena. Aí a Glória... De quem? Não. Da Paula. Da mulher dele. Ela ali frágil, com aquela faca. Depois de ter apunhalado a outra. Aí a Glória Maria fez assim. Mas você não teve pena? Da Dani? Aí ele falou. Ela já estava morta. Olha isso. Bia, deixa eu fazer uma pergunta. Você tem essa entrevista? Você falou lá. Glória Maria. Caralho. Tá, tá, tá. É isso. É assim que eles pensam. É isso. Não. Amém.